Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele avisou pra todo mundo, essa é minha, não tem pra ninguém Bem demais o Wellington Carregou, abriu pelo lado esquerdo, João Victor Levantamento na área, o toque de cabeça Índio Gol Tua laguanya Tua laguanya Tua laguanya Tua laguanya Tua laguanya Tchau. 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 Tchau.